O projeto Autonomia Carioca é uma parceria da Fundação Roberto Marinho e a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. 330 educadores foram capacitados e 7 mil alunos foram beneficiados. Se não fizéssemos esse processo de aceleração de uma forma tão competente como a metodologia proposta pela Fundação Roberto Marinho nos trouxe, eles abandonariam a escola. O telecurso foi bem importante para a gente, muitos alunos estavam muito atrasados e as aulas são bem diferenciadas das que a gente estava acostumado e tal. Ele ajuda porque ele foi pensado para essa faixa etária, ele tem a cultura estruturando esse currículo, o cotidiano, a vida está dentro da sala de aula. Portanto, esse aluno de 14, 15 anos que já aprendeu muito vivendo e na escola, ele consegue ali reconstruir novos conhecimentos, aprender outras coisas, mas também trocar o que ele já sabe com seus colegas e professores. Como é o mesmo professor para todas as disciplinas, a gente cria um vínculo muito gostoso. E as aulas são diferentes, são dinâmicas. Graças a Deus esse curso veio na hora certa, porque eu estava na sexta série e esse curso está ajudando o meu futuro. O telecurso é uma parceria da Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.